A forte afluência às urnas por parte dos suíços deixou as autoridades locais surpreendidas. A Suíça está a referendar uma proposta apresentada pelos sindicatos que quer aumentar as pensões dos reformados para 13 prestações mensais por ano. De acordo com a última sondagem, o resultado será positivo, embora os 53% do sim seja uma margem apertada para considerar que a medida possa ter sucesso antes da votação. A Suíça enfrenta um confronto geracional. 55% dos jovens abaixo dos 40 anos estão contra o 13º mês e os adultos acima dos 40 são a favor. Um dos fatores que pode contribuir para que a iniciativa falhe é a previsão do aumento da idade da reforma. Caso o sim vença, subirá para os 66 anos. ...